A campanha, na verdade, é uma campanha muito oportuna, né? Porque estamos em Salvador, o Carnaval de Salvador atrai milhões de pessoas, milhões de turistas, principalmente milhões de jovens. E a camisinha hoje, dentro da prevenção, é um elemento que precisa ser reinserido, né? A gente tem esquecido um pouco do uso do preservativo, então esse tema do Carnaval do Brasil como um todo ser em torno do preservativo da camisinha é muito importante. Então nós estamos na campanha, temos uma previsão de distribuição de cerca de um milhão, um milhão e meio de preservativo durante os dias de Carnaval. E é isso aí, a gente quer que realmente as pessoas entendam a importância do preservativo, principalmente durante a festa.